Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ei, calma, Deus tá aqui, irmão. Deus tá aqui. Aleluia. De repente, amando o leiro, que também é carpinteiro. Que sabe arrumar as coisas como ninguém. Me ajuntou todos os meus cacos. Reconstruiu meus sentimentos. Oh, Deus tá aqui, irmão. Tá aqui, Ele está aqui, o exagerado tá aqui. Ele vai exagerar na tua vida, em todas as áreas. Você vai ser feliz. Ter um fim de ano como você nunca teve. Preparar pro ano que vem, que vai ser maior ainda a tua glória. Nós podemos ser igual Moisés. Mostra-nos a tua glória. Se tu és Deus, mostra a tua glória. De repente, amando o leiro, Que sabe arrumar as coisas como ninguém. Reconstruiu meus sentimentos. Reconstruiu meus sentimentos. E apagou as frustrações do meu passado. Te louvarei, pois novo, novo vaso eu sou. Te louvarei, pois novo, novo vaso eu sou. Que venderei minha vida pra sempre, pra sempre, pra sempre, para sempre, Senhor. Se minha vida pra sempre, Ah, gostoso. Vamos em paz.